Se deveres se me tremar se volta agora Não sabesse se parla e moresse em tal hora Se tu já visse e urna o gato, se passe e isolam É que a gente sempre zoa a noite, rindo escura, paté Que não é fácil se me lasciar, que não é fácil se me saludar Se eu quiser saber se esta vida é ganada, com quem se nota a telefone Se eu quiser escutar, mas ainda não já faço Estrego esses braços e me garo em bracos Mas como é difícil, que não é fácil se me achar, morrer e morrer Mas se eu não dou o gato, se eu não vou ancora ir Quando eu nasci e ven, fortemente o gato Que não é fácil se me achar, morrer e morrer Mas se eu não dou o gato, morrer e morrer, morrer e morrer Um abraço Guante